Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero trazer alguns modelos, algumas ideias de cozinhas americanas para que você possa usar como inspiração, para que você possa replicar no seu projeto. Já peço a vocês que inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe. Uma cozinha americana simples é o modelo ideal para quem mora em um espaço limitado. O ambiente que integra outras áreas de convívio, como sala de estar e jantar, é caracterizado pelo pequeno balcão que é destinado às rápidas refeições, assim como auxilia também no preparo de pratos. Apesar de simples, estas cozinhas vão muito além destas características. Você sabia que a cozinha americana é o cômodo perfeito para reunir a família e interagir depois de um longo dia de trabalho? Mas, para garantir o conforto e funcionalidade, é necessário saber o que é cozinha americana, quais os melhores móveis para incluir no seu projeto e os eletrodomésticos que facilitam na preparação de pratos deliciosos. Apesar da integração, não é preciso que a decoração destes ambientes sejam iguais. Afinal, são funções e cômodos diferentes que, consequentemente, permitem um contraste visual. Uma das opções é deixar, por exemplo, a sala em um tom mais neutro e na cozinha ao contrário. Para criar a continuidade visual, basta utilizar o mesmo piso, deixando a delimitação com um forro de gesso. Montar uma cozinha americana pequena não demanda muito esforço e os resultados são compensadores. Basta, para isso, seguir alguns princípios básicos de decoração criativa, funcionalidade e iluminação. Hoje em dia, os projetos de cozinha planejadas americanas estão em alta. Isso é reflexo de um novo estilo de vida, onde a prática de cozinhar ganhou a área social da casa. Quando se escolhe este modelo de cozinha, é importante lembrar que o projeto precisará ser pensado para todo o espaço e não somente para a cozinha. Ambientes abertos precisam ter uma decoração que consiga promover a integração e funcionalidade dos espaços. Tchau! 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 Obrigado.